E continuamos então com a série dos Dez Mandamentos, hoje falando sobre o Segundo Mandamento, que diz assim lá em Êxodo 20, versículo 4, Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas e embaixo da terra. Então, hoje vamos falar sobre o Segundo Mandamento e o tópico que eu sugiro é assim, Aprenda a lidar com Deus invisível. Vou repetir, aprenda a lidar com Deus invisível. Ou seja, Jesus conversando com a mulher samaritana, disse para ela assim, Deus é Espírito, importa que o adore em Espírito e em verdade. Ou seja, nós lidamos com uma realidade espiritual, nós lidamos com Deus pela fé. Não podemos fazer Deus algo palpável. Não podemos tornar Deus algo que possamos tocar, sentir. E essa é uma necessidade do ser humano. O ser humano tem necessidade de sentir, de pegar, de tocar. Tanto que nós vemos hoje aí, infelizmente, igrejas, que se dizem evangélicas, que oferecem vários atributos para pegar. É a cruz de Cristo, é a água do Rio Jordão, é a toalha, não sei do quem, é o travesseiro, é a correnha. Então, assim, muita coisa para se pegar, para se sentir, para se tocar. Porque o ser humano tem essa necessidade, né? Mas nós temos que aprender a lidar com Deus invisível. Temos que aprender a lidar com Deus pela fé, né? Então, ou seja, não podemos fazer nada que seja uma imagem, uma forma de alguma coisa, né? Não podemos. E nem prestar culto a essas coisas, né? Nem adorar essas coisas, né? Nem do que está no céu, nem do que está em nenhum lugar. Então, esse é um ensino importante para nós, né? De que a gente precisa, assim, lembrar o que diz o Salmo, também, 115. Fala assim, eles têm boca e não falam, eles têm nariz e não cheiram, né? Eles têm olhos e não veem, ou seja, é só uma imagem. Não tem nada mais do que aquela imagem ali, naquele altar, naquele símbolo, naquela escultura. Então, que possamos, assim, conversar com Deus pela fé, através da oração, né? Que possamos crer num Deus que é Espírito e o adorar em Espírito e em verdade, né? Se esforce para não se pegarem objetos. O povo de Israel, por exemplo, quando Moisés demorou para descer do monte, eles fizeram um bezerro, né? Ah, Moisés está demorando, nós estamos sem contato com Moisés. E eles, ah, vamos fazer um bezerro, tiraram os brincos, os colares, fizeram um bezerro de ouro. Moisés ficou irado e quebrou, inclusive, os mandamentos, as placas que estavam, os primeiros mandamentos escritos. Depois foi feita uma nova placa por Deus. Então, gente, que possamos entender este princípio, que você possa se pegar a Deus pela fé.